O sol já nasceu na estrada nova e mesmo que eu impeça, ele vai brilhar. A saudade de Madalena nos castigava. Com ela na Alemanha a vida era chata sem a sua gargalhada. Eu escrevia pra ela o tempo todo, mandando cartas pra Alemanha toda semana e enchendo sua paciência até que ela voltou. Foi aí que a vida fez uma curva fechada sem ligar o pisca-pisca. Eu descobri que a paixão, o amor, vão se transformando. Que coisa mais linda, morena, é o canto da gente na beira do mar. Vão se transformando num afeto tão grande que estrangula. Que coisa mais linda, morena, é o canto da gente na beira do mar. Mas já sem a ardência do início. O mistério estava sendo substituído pela confiança. Quisera, eu podia pegar. E em vez de querer a pessoa, a gente passa a querer o bem dela. Que coisa mais linda, morena, é o canto da gente na beira do mar. Nada mais no ser amado, me surpreende. Que coisa mais linda, morena, é o canto da gente na beira do mar. Eu percebi que eu e Madá iamos nos separar como namorados, mas seguiríamos juntos pra sempre. Mas não foi assim que tinham me ensinado. A dor da transformação foi insuportável. Os namorados viraram irmãos, mas tínhamos um elo inquebrável. Doía, doía muito. Resolvemos enfrentar isso. E nos colocamos como prioridade na vida. Seguiríamos de mãos dadas. E não soltaríamos nunca mais as mãos. Fosse qual fosse a ventania. Onde vá Vá pra ser estrela As coisas se transformam Isso não é bom nem mal E onde quer que eu esteja O nosso amor tem Vou ver o teu sinal Vou ver o teu sinal E onde quer que eu esteja